As pessoas, em primeiro lugar, Leila Ainda menina, eu dizia pra minha família que eles iam me ver na Olimpíada. Eles duvidavam. Era medo que eu sonhasse alto demais e caísse. Mas eu trabalhei muito e cheguei lá. Quando me candidatei ao Senado, muita gente duvidou. Mas também cheguei lá, com o apoio dos brasilienses. Aprovei várias leis importantes, pelo país e pelas mulheres. Leis que salvaram vidas. Leila Estou pronta pra ser a governadora do Distrito Federal. Pra que cada criança da nossa terra possa acreditar em si. E para que o futuro volte a sorrir pra nossa gente. Vamos colocar as pessoas em primeiro lugar. Nossa vencedora Amém. 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 Amém.